Olha o bandeirinho do algodão, bora lá de CD Tchau, ô, tchau, tchau Vem, vai Quero todo mundo assim, todo mundo assim Vai, vem Vira, 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 vira gatinha Vira, 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 vira Vem queixãozinho Vira, 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 vira Vira gatinha Vira, vira, vira Vem queixãozinho Vira, vira, vira Vira gatinha Vira, vira, vira Vem queixãozinho Vira, vira, vira Vira gatinha Vira, vira, vira Vem queixãozinho Todo mundo assim, ó Dá um pulinho pra esquerda Dá um pulinho pra direita Agora dá uma paradinha E dá uma revoladinha Dá um pulinho pra esquerda Dá um pulinho pra direita Agora dá uma paretinha Agora sim, ó, vai sim Rebola, bola, rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Simba Vira, 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 vira a gatinha Vira, 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 tem cachezinho Vira, 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 vira a gatinha Vira, 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 vira Todo mundo assim, vai! Vira, 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 vira a gatinha Vira, 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 tem cachezinho Vira, 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 vira a gatinha Vira, 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 vira Agora sim, Juliana, vai! Dá um pulinho pra esquerda Dá um pulinho pra direita Agora dá uma paradinha E dá uma reboladinha Dá um pulinho pra esquerda Dá um pulinho pra direita Rebola agora sim, Juliano, sim Rebola, 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 rebola Rebola agora sim, Juliano, sim